E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis, o vídeo de hoje vai ser muito bom, tô indo ali agora na casa do amigo meu pai do seu neném buscar ele, você provavelmente não vai saber disso, mas eu comecei um projeto com ele há 90 dias atrás, e hoje que a gente vai mostrar pra vocês qual que foi o resultado aí desse projeto, então só vamos, aí aquela hornet ali não é minha não tá? E aí, só de boa? Dá uns chips aí? Que chips, quem é? Por que você tá ganhando isso? Você autorizou, né? Dá um pump antes do treino? Cadê? Golão! Esses chips aí não tem em todo lugar do Brasil não, você sabe né? Sério? É só em Minas e acho que no Rio de Janeiro que tem isso aí. Muito bom, né? Bom, né? Você tá com cara de quem humano, velho. Você tá achando? Tá parecendo quem humano, negão. E chegamos na academia, encontramos o Clark Kent aqui, ó. Coloca o óculos, ninguém sabe quem é, né? Então, você já viu aquele filme O Jogador Número 1? Não. Tem um item que chama Óculos do Clark Kent. Quando você coloca o resto do rosto, dá uma modificada de leve. Cancel? Vamos mandar um treino aqui hoje com o Jason, mas antes o pai do seu neném vai mandar um treininho aqui também. Vai mostrar pra vocês como é que foi a evolução do Shapes. Gravou o vídeo do Shapes antes? Gravou. Então vou colocar pra galera o antes e o depois. Fechou? Fechou. Tem pouco tempo, consegui mudar muitas coisas na minha vida. Acho que a musculação foi um grande incentivo. Eu não mudei só na musculação, como não mudei em outras práticas que eu tinha. Eis o que ele ficou. Você começou com quantos quilos? 72 e 100 mais ou menos 72 e 1, 2, 3, 4, 5 72 e meio Isso é pras pessoas que acham que é só balança que manda tudo, né? Peso que subiu Ele ganhou peso, perdeu gordura e ganhou massa muscular ao mesmo tempo O que você tem a dizer sobre isso aí, Dias? Olha, o iniciante é o cara que consegue fazer isso, né, Vitor Lézio? O cara que começa a treinar Ele não precisa usar o hormônio Natural, pode ir lá, vai ganhar massa e vai perder gordura ao mesmo tempo Três meses, isso é plenamente possível O cara teve um resultado bom Uma dieta de boa, tranquila, sem nada de exagero Sem loucura, não foi comer batata doce frango o dia inteiro, porra nenhuma É só o cara querer, né, Vitor Lézio? Se o cara quiser ficar com um shapezinho legal A shape precisa sair assim, passar uma vergonha Até porque a dieta foi flexível, né? Então, assim, não restringia tanto A gente ia ficar com batata doce Essa dieta aí foi flexível Ou seja, ele podia escolher os alimentos que ele ia comer dentro das calorias Se você quer saber mais sobre a dieta flexível Vou indicar de novo a leitura do livro do Caibotura Que tá o link aí na descrição Que vai ajudar bastante você a montar a sua dieta Fica muito mais fácil, não fica? Oh, fica tranquilo demais, aí A questão é o quê? Você tem que bater macro Bater aquele macro, você fica tranquilo, velho Ganhou peso, queimou gordura ao mesmo tempo, velho Isso é o que todo mundo quer Gostou do resultado? Oh, muito gratificante Foi bom, né? Foi bom, né? Então é isso aí, galera Galera, obviamente não foi um resultado tão drástico Porque a gente teve só 90 dias pra trabalhar Mas agora a gente vai começar um processo de ganho de peso Que eu vou explicar pra vocês, inclusive Que ele vai ganhar bastante massa muscular Nos próximos projetos, nas próximas vezes que ele secar Vai ficar bem melhor Bora pra casa? Bora Porque sabendo, você vai comemorar hoje à noite? Se eu comemorar muito, dá ruim, né? Comemorar com aguinho e tal É, com a água Tomando um refrizinho Comendo alguma coisa Refri zero, né? Refri zero, você dá doido É, isso aí Primeiramente Curtiu a camiseta, velho? Olha aqui Essa camiseta aqui, ela é lá da Mites Se você não conhece a Mites Ela é uma loja de roupa esportiva Tem um dos melhores custos-benefícios do mercado Ou seja, você vai pagar um preço barato Por uma roupa de muita qualidade, velho Inclusive, eu queria até agradecer eles Porque a minha viagem que eu fiz pra Santa Catarina Tipo, uma semana atrás Essa viagem que a gente fez foi pela Mites Então é uma marca que realmente tá acreditando no nosso potencial E se vocês quiserem dar uma olhada nas roupas Tá o link aí na descrição Se usar o cupom Lely Você ganha 10% de desconto em qualquer compra, beleza? Cara, tô no supermercado aqui agora Tenho que comprar umas coisinhas Primeiro Levem essa espinha gigante que tá na minha cara aqui Uma dúvida que uma galera me manda Em relação a ganhar peso rápido Vitor, como que eu faço pra ganhar peso rápido? Como que eu faço pra ganhar massa muscular? Na verdade, na teoria não é difícil E na prática acaba sendo Pra você ganhar massa muscular, cara O que você tem que fazer? Comer Mas não é comer pouco Você tem que comer bastante Às vezes você fala Ah, mas eu já como de tudo Como muito e não engordo Não ganho peso Será que você tá comendo o suficiente? Eu acho que não Compre uma balança de precisão E pesa todos os alimentos que você for comendo E vê se as calorias que você tá consumindo São maiores que as calorias que você gasta no dia Muitos de vocês aí vão ter uma surpresa E ver que não comem tanto quanto pensam que comem Vou ali no supermercado agora Aproveitar pra mostrar pra vocês Alguns alimentos que você pode consumir Alimentos que vão te ajudar na maior ingestão calórica diária E vai ser da hora Obviamente que qualquer alimento pode ser usado na questão do ganho de peso Mas alguns alimentos são menos calóricos que outros Por exemplo Deixa eu pegar a fruta ali pra mostrar pra vocês Se você come uma banana, por exemplo Uma banana tem aproximadamente 27 gramas 30 gramas de carboidrato Já se você comer uma maçã Tem mais ou menos 19 gramas de carboidrato Isso levando em consideração o peso delas, né? Tô dando uma média aqui Entre a maçã e a banana Se você tá querendo ganhar peso Teoricamente seria melhor você comer uma banana Olha o que que tem aqui também, ó O ovo A maioria das calorias dele tá concentrada dentro da gema E não na clara, tá? Então o ovo é um alimento, sim, bem legal pra você usar Tanto quando você tá ganhando peso Quanto quando você quer secar também Mas normalmente quando a pessoa tá numa fase de perda de peso Ela não come tantas gemas assim Ela prioriza a clara do ovo Cheguei em casa no supermercado Comprei só ovo Patinho, velho Achei lá no supermercado Patinho congelado Pra mim é muito melhor Porque eu vou viajar Nem falei isso pra vocês, hein? Spoiler! Vou viajar Viajar na terça-feira no dia 5 Já dou um spoiler aí pra vocês Não vou falar pra onde que eu vou E eu não comprei muitas coisas no supermercado Por quê? Várias coisas aqui que dá pra você usar Não ganho de massa, olha só Esses aqui, por exemplo, ó São pasta de amendoim, velho Pasta de amendoim é muito bom Porque é uma gordura boa Além de que é muito gostosa Então vai ajudar na sua dieta Lembrando que essas pastas de amendoim aí Vem de lá na minha loja Baratosuplementos.com.br Se você não sabe, eu tenho uma loja de suplementos Pasta de amendoim, pasta de amendoim Eu gosto, tá? Eu gosto Outra coisa que é muito importante Que quase que eu esqueço de mostrar pra vocês É isso aqui, ó Aveia Aveia é muito boa pra ser consumido Tanto na fase que você quer perder peso Quanto na fase que você quer ganhar peso Porque ela é boa quando você quer ganhar peso Porque ela tem carboidrato Tem gordura boa E tem proteína Pega uma aveia dessa aqui Mistura com banana, por exemplo Pô, vai ficar... Ih, esqueci Lembrar que eu esqueci de comprar banana Ai, que burro Dá zero pra ele Devia ter comprado Então galera, eu tinha pedido lá no meu stories do Instagram Pra vocês mandarem perguntas relacionadas a ganho de peso E eu ia escolher algumas perguntas lá pra participar do vídeo Então se você não me segue no Instagram Você tá perdendo, cara Arroba victorlelesb Inclusive nesse momento que você tá vendo o vídeo Eu acabei de lançar uma foto com o pai do seu neném Mostrando como que ficou o shape dele Se você puder, pega seu celular agora Se você tá assistindo o celular Vai no aplicativo Entra lá victorlelesb no Instagram E além de seguir, curte a foto que eu gostei Com o pai do seu neném Pra dar uma moral pra ele também Vamos lá, a primeira pergunta que me mandaram aqui foi do Victor Kunso Ele perguntou o seguinte Qual a média de ganho de peso em off-season no período de uma semana? Não tem como eu te falar especificamente quanto de peso que uma pessoa Ou quanto de peso você vai ganhar em uma semana Mas isso vai variar muito, cara Quando você é um iniciante na academia Pra você ganhar peso é muito fácil, cara Se você fizer seu treino e comer bastante Com certeza você vai ganhar peso Lembrando que ganhar peso não necessariamente é ganhar músculo, tá? Eu já falei pra vocês que eu ganhei 16 quilos em 6 dias Mas desses 16 quilos aí, grande parte era água Vê que vai ter um amigo seu que vai virar e falar Ganhei 4 quilos em uma semana Beleza, mas desses 4 quilos aí Quanto que foi de músculo, quanto que foi de gordura e quanto que foi de água? Eu acredito que uma quantidade saudável pra você subir de peso por semana Seria mais ou menos uns 500 gramas por semana Já tá bom Mas como eu falei Depende muito do estágio que você tá na academia Não tem como eu falar se você vai ganhar 500 gramas 1 quilo, 2 quilo, 10 quilos Não tem como eu te falar isso Próxima pergunta foi mandada pelo Guigimorfo Falando em morfo, velho Tem um tempão que o Negromorfo não aparece, né mano? Pode vir pra cá, Negromorfo Finalmente apareceu, mano Milagre de Jesus E aí galera, aqui é o Negromorfo Não sei se você me lembra Mas esse merda aqui começou a namorar E me cortou do canal Você tá namorando, mas eu tô solteiro, irmão E agora a última pergunta Quem mandou foi o Kaique Duarte Quais os melhores suplementos para ganho de massa muscular? Ao invés de falar aqui, eu vou mostrar pra vocês Hipercalórico, muito bom Esse aqui é da Growth Além dele ser muito bom, ele é barato também Hipercalórico vai te ajudar bastante no ganho de massa Whey Protein Sem você consumir proteína, você não tem ganho de massa Proteína é essencial Então pra te ajudar a bater a meta de proteína no seu dia Tem Whey Protein Esse aqui também é da Growth Eu uso ele porque além dele ser muito bom, ele é barato também E esse aqui, ó Creatina Vai te ajudar no ganho de força Vai ajudar a levar líquido pra dentro do seu músculo Então vai te dar um volume bem legal também Não esqueça aí, pô, 25 reais Então galera, esse aí foi o vídeo de hoje Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece, já vai deixando seu like aí embaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar Não esquece de me seguir lá no Instagram Arroba VictorLegsB Comenta aqui embaixo também o que você tem mais dificuldade Se é pra ganhar peso, se é pra perder gordura Qual que é a sua maior dificuldade na musculação E foi isso Valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Tchau, até o próximo vídeo Tem um cara que tá todo dia lá na academia E tá pegando menos peso que a minha tia-avó Chega todo agoniado pra ficar inchado Porque vai sair no feriado pra dançar forró Ele diz que a marombada chega junto Chama de presunto, se pode furto a graveta sem dó Se tá zoando, todo mundo ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé Então veio uma menina, se apaixonou Adicionou, ela recusou E...